Fala aí galera, o Ashley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Dragon Village Collection Esse é um jogo novo grátis para os celulares e ele é um jogo onde você tem que colecionar dragões aí, diversos tipos de dragões E ele, né, vocês vão fazer vários tipos de upgrades, eu vou mostrar nesse jogo aqui, vamos lá, nesse vídeo aqui, vamos embora Bom, link do jogo na descrição, quem tiver interesse de baixar, tô bem no início do jogo, então estamos aqui, nosso orinho, né, de dragão Tá, bom, existe várias maneiras de domar, obter ovos de dragão, né A forma mais frequente é obter os ovos de dragões através de explorações, tá, então toque na guia de exploração Vamos lá, vamos fazer aqui junto, né, o início, junto para todo mundo aprender E aí se vocês quiserem, né, mais desse jogo aqui no canal, se inscrevam e deixem um likezão, vamos embora Bom, Floresta da Esperança, né, vamos clicar aqui Bom, você encontra três ovos, você escolha um ovo que você gosta, que você gosta, tá, tá cortando ali o você Bom, e o legal é que o jogo já está em português, então vocês podem ver Bom, o jogo já vai escolher aqui, vamos escolher esse mesmo aqui MJDN Dragão de Pântana, né, então, vamos clicar aqui em confirmar, vamos fechar Vamos lá, vamos lá, agora vamos na aba de dragões Escotilha e cria dragões, tá Então, vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro dragãozinho E deixa aí nos comentários, galera, se esse aqui também é o mesmo dragão de todo mundo Ou é meio da sorte, né, se essa só é a parte do tutorial Toque no botão para implantar Bom, vamos desincubar aqui o nosso dragãozinho Bom, conforme o Tame Egg, né, foi implantado na incubadora, a felicidade aumentou Mostra interesse pelos ovos de dragões que pertence aos outros tanners, né Quanto mais interessado você estiver, mais isso os ajudará, tá Então a gente tem que mostrar que nós temos interesse Para poder melhorar até mesmo o nosso dragão, né, o nosso bebê aí, o nosso ovinho Bom, esses seis tipos de cuidado, vocês podem estar, cantar, dormir, lavar, comer, jogar tempo sozinho, né Então aqui tem essas opções, vamos dar de comer para o nosso dragão O nosso ovo, né, é bom, é um ovo e tá comendo comida, não sei como Bom, incríveis, olha só, aumentamos a felicidade do nosso ovo ainda, né, que não é um dragão A inclusão pode ser atrasada se estiver sob cunidade, tá O nível de conforto deve ser mantido em um nível adequado para que, tá Então a gente tem que manter o nível de conforto do nosso dragão, né, do nosso ovo ali, alto Chocar ou evoluir requer mais atenção do que Mas é a sua primeira vez, adicionamos um toque especial para que seu primeiro ovo ecloda rapidamente, tá Então tenha um tempo, né, para isso Mas esse primeiro aqui vai ser acelerado pelo próprio jogo, que é bem legal Amanhã Ele está na hora, você, vamos lá Vamos fechar aqui Você aprendeu o conhecimento básico necessário para obter e desenvolver um dragão Tente interagir com outros timers da praça para coletar informações Vamos lá, vamos interagir aqui Bom, espero que você tenha um tempo agradável em Utaka Bom, vamos coletar aqui a recompensa diária, né, então muito bom Olha, as recompensas são dois aqui, tá Deixa eu pegar Duzentão Show Vamos ver aqui, ó Visitar, socializar Vamos clicar aqui em socializar Ó, pedidos de amigo, vamos visitar aqui como é que é Coraçãozinho, a gente pode seguir também Olha só como é que tá o local dele, né Bem maneiro, né Vamos continuar aqui, vamos voltar pra cá Ah, aqui, olha só, tem uma aqui Reunião com o domador Nuri, né Bom, de jeito nenhum, você, você está perdido? Sim, eu estou perdido, vou falar que estou perdido, né De alguma forma, ele continua andando por aí Deixa eu me apresentar primeiro Meu nome é Nuri, cheio de beleza Eu gostaria de apresentá-lo Tá, beleza, vamos pular esse diálogo aqui Olha só, encontramos uma missão, né Juntamente com o Nuri, decidimos procurar o desaparecido Demon Aí está, Algures do Dragão Ah, enfim, vamos lá Vamos continuar Vamos lá, vamos se mover aqui, ó Tá falando que na biblioteca Olha só o que a gente achou aqui Uns baús, vamos ver esse Senzão Vamos abrir esse aqui também Legal, né, que nós estamos com um ovo E ele tá rodando por aí, ó Bem legal Ó, personagenzinha nova aqui Alice Nada, não tem nada pra falar com ela agora Ó, temos mais um baú aqui Mais senzão Olha Esse eu vim é diferente, já Vamos continuar andando Tem uma exclamação Vocês podem ver o minimapa ali na esquerda em cima, né Tem um minimapa pra lá, ó Tem uma exclamação pra lá Vamos ver o que tá rolando pra cá Ó, vamos falar com ele Não temos nada pra falar por enquanto Aqui a caixa não dá pra interagir ainda Olha só, tem mais um baú aqui Ah, olha só quem tá ali Um carinha, né Mas vamos abrir o wall antes Mais senzão Olha só Bem bacana Tá, deixa eu uma parte ali Bom, vamos aceitar aqui a missão desse carinha Tá, galera Não cliquem na estrela Vocês vão ser direcionados pra alguma coisa aí do jogo Então Ó, vamos confirmar, né Vamos ver como é que tá nosso dragão Olha só Cuidado por... Cuidando por 4 minutos Ação Vamos ver na parte de incubar O que que tá rolando aqui Fui colocado na incubadora Não se preocupe O ovo chocará sem morrer, tá Então Não temos o tempo aqui, né De saber quando que ele vai chocar Temos aqui a parte da vila Olha só A gente pode expandir Por enquanto eu só tenho um mesmo, né Vocês podem ver as suas amizades Aqui no quadrado É onde vocês estão no local, né Então temos aqui, ó Alguns mini jogos também Ó Bem legal Vamos jogar esse mini game jogo aqui Mais difícil, melhor Mais rápido Número, toque 1, 2, 3, 4, 5, tá Você tem que fazer a contagem 7, 8, 9, 10, 11, 12 Cadê o 12? 13, 14, 15 Aqui 16 Cadê o 16, gente? Ah 17, 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32 Bom 20 segundos aí Que eu consegui completar, né De 1 até o 30 Não sei se foi o melhor Mas tem uns mini gamezinhos aqui Vamos ver o outro Pular, subir no céu Bom, vamos lá Toque no momento perfeito para subir Dá, não consegui nenhuma vez Tá, vamos ver Nossa, eu tô clicando errado, hein Eu não sei se eu tenho que clicar naquela linha azul ali Ou se eu tenho que clicar no chão Exatamente no chão, ó Cliquei ali certinho, né Não, não vamos remover, não Tá ótimo E tem outros mais mini games que vai rolar, né Nossa, esse primeiro mini game aqui Não fui muito bem Bom, e a gente consegue ver outras coisas, ó Temos caixa de tesouro aqui Temos o correio não correspondido Então Vocês podem ver aqui a loja especial E esse aqui, galera É um jogo para vocês cultivarem, né Então esse aqui é meu primeiro dragão Esse é o início do game, né Então Bem de boa Mas olha só a quantidade de locais, né E para vocês explorarem Justamente conseguir Novos ovos Para poder Ter vários, né Coleçõezinhas Troca de caixa de ovos Vamos ver o que tem aqui Não tenho nada registrado Vamos continuar, vai Bom, tá rolando alguma coisa aqui Bom, vamos obter um Não tem Livro de dragão Livro de dragão Olha só Nosso dragão Ele vai se eclodir Para um desses dois, né Temos as histórias do jogo Do dragão Vamos obter em eventos Vamos obter em eventos Bom, tem vários eventos Missõezinhas, né Vamos continuar rodando Deixa eu ver se aqui Ah, olha só Temos um mini mapa aqui Podemos abrir um pouquinho Melhorou, tá A gente pode andar com ele Não, não podemos andar com ele aberto Ah, inclusive completamos aqui Uma missão Ah, não completamos não Achei que tivesse completado Olha só Essas são as missões, né Decidimos encontrar Se não encontrar Pergunte mais uma vez Ao Nuri Tá Gimo, inicie o bate-papo Encontre Gimon, né Não é aquele carinha, né A gente já falou com o cara ali Não encontramos Esse cara é o Gimon? Não, esse aqui é o Esse nome dele aqui Nada, vamos continuar Então vamos procurar o Gimon Olha aqui Encontramos ele Ele tava com Essa luzinha aqui Bom, vamos iniciar O bate-papo com ele Completamos aqui Essa missão, né Nuri e Gimo Muito bom Olha só Eu sou o Gimo Como você sabe meu nome? Você está planejando Me sequestrar Nessa comoção? Aqui, chegou ela, né Vamos pular todo esse diálogo Bom, completamos aí Pelo menos essa missãozinha Muito bom, né Se você chocar Mais de um dragão Nuri Lhe dará algo bom Vamos tentar Chocar um dragão Tenha pelo menos Uma escotilha Tá bom Beleza Tá, então Abriu até o bate-papo ali Vamos ver Como é que é, né Eu não sei se a gente Vá pra um outro lugar Ou se a gente permanece aqui Já estamos cuidando Do nosso dragão Por 10 minutos Eu não sei se a gente Vai conseguir chocar Nesse vídeo Porque, né Bom, ah Temos aqui o trem Bom, podemos agilizar Agilidade, força, foco Ou intelecto, né Vamos aumentar um pouquinho A agilidade do nosso Vamos lá, vamos lá Ah, é aquele minigame Show Então já estou um pouquinho Já treinado Ah, esse aqui Foi até mais tranquilo, né Foi até 15 apenas Perfeito Conseguimos 3 estrelas E conseguimos aí 9 pontos de agilidade Talvez Bom, e esse foram 2, né Agora eu posso adicionar Contagem após 5 horas Então vai ter mais vezes Que eu vou poder Bom, vamos clicar aqui Na parte de incubar Vamos ver Olha, tem vários aqui Muito legaizinhos, ó Ah, a gente pode fazer isso aqui, ó Acho que é carinho, né Não tenho certeza Temos o livro de dragão aqui Fecha Não está fechando Vamos pegar outra missão aqui Ó, completamos E é importante vocês já Pegarem várias missões aqui, né Pra caso vocês estejam no local Fazendo uma missão E aí já aproveitam pra fazer outra, né E aí tem aqui os quadros de aviso do jogo Tá E eu achei que eu ia conseguir Eclodir pelo menos um dragão Aqui em vídeo Mas é um pouquinho mais demorado, né Então vocês tem que ter um pouquinho De ciência nisso, tá É Aqui, ó Temos a parte de obter abrigo Então Vocês tem esses locais Pra poder explorar Mas o objetivo, né É justamente vocês cuidarem Ter vários tipos de dragões Pra vocês colocarem Na vilazinha de vocês Que é essa aqui, a minha, ó Essa é só apenas a minha E vocês Quanto mais dragões Vocês conseguem Mais dinheiro Vocês vão obter Por segundo Por hora Vai depender, né Do tempo em que vocês estão aí Bom, enfim Então, galera Eu quero agradecer o jogo O link dele tá na descrição, tá É grátis E eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanha o vídeo até aqui De verdade, muito obrigado mesmo Por favor, não se esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar o sininho aí Pra vocês não ficarem Pra vocês ficarem sabendo sempre, né Quando tá lançando um jogo novo Sempre tô trazendo aqui no canal, né Então E também não se esqueçam De deixar o like no vídeo Que vocês ajudam muito Bom, vou colocar aqui Um abraço